E olha, como eu falei pra vocês, o nosso quadro aí de hoje, de moda e estilo, trazendo um destino especial com ela, que desde criança, a mãe dela costurava roupinhas infantis pra ela e suas irmãs. Sempre esteve ali no pé dela, observando a produção, todos os detalhes. Gostou desse mundo e com o passar dos anos, né, mesmo trabalhando hoje na área da justiça, ela foi sentindo a necessidade de produzir as próprias roupas, porque tinha dificuldade de encontrar o que ela queria nas lojas, né. Pra cada evento, ela tinha aí um look, aquela coisa, quem não, né? Que o Diga Minha Costureira Aliette, que toda hora eu quero um look, né. Então, gente, ela desenha as roupas, né, e a mãe dela costura. E hoje a gente tá recebendo a nossa grande estrela, a artista, Roberta Portela. Boa tarde, seja, desculpa, Rafaela Portela, seja bem-vinda ao Pode Entrar com o quadro de Desfiles do Dia. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Tô encantada com o seu trabalho desde já. Obrigada. E que história bonita pra contar, né, porque todo mundo que eu pergunto, quando vai que você também despertou, né, esse dom ou essa curiosidade de trabalhar com tal feitio? E aí, todo mundo fala, ah, na pandemia, depois da pandemia, e ela disse no final do ano passado. Então, ela fez um curso que ela tava me contando com a Eduarda, da Feto em Cores, que é com a aquarela, que eu acho, assim, incrível. O quarto da minha filha é todo pintado em aquarela, pela Eduarda, inclusive. Lindo o trabalho dela, né? Lindo. E aí, como foi que você se sentiu, assim, se identificou quando você chegou naquele momento das primeiras aulas? Porque é um curso, inclusive, até rápido, né? Rápido? Acho que é um mês, mas é um dia em cada semana. Sim. Então, são quatro encontros, né? Mesmo assim, muito rápido pra você desenvolver esse talento, assim, incrível, né? E aí, a gente uniu o útil a agradar, porque a gente tava vendo que o seu ateliê, que é o RP Ateliê, tem não só a pintura em peças infantis, né, roupas, tecidos, como em outros produtos também. A Gaete pode até abrir o Instagram dela pra gente ir conferindo aí as imagens, pra mostrar que tem outros tipos de trabalho, né? Isso. Tá engatinhando, né? É uma marca nova que começou com a pintura em aquarela, pelo curso da Eduarda, me encantei pela aquarela em si. E aí, comecei a migrar pra outros elementos, parede e agora vestido infantil. Já, já mostro pra vocês os outros detalhes. Porque agora a gente tá com a nossa mini modelo da agência The Wars Models, né? Que só tem modelo linda, tanto adulto e infantil, nem se fala, tá? A gente tá com a Maria Esté, né? Linda e maravilhosa, que tem três anos. Maria Esté, mostra esse vestido lindo em linho com laço. Que coisa maravilhosa. Foi uma inspiração? Ou é um look mãe e filha? Eu acho o linho, o tecido encantador. Também. Clássico e atemporal, né? Então aí foi uma... Eu ia pintar esse vestido, aí eu pensei, esse vestido tá tão lindo desse jeito. Então eu deixei ele clássico assim mesmo. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Maravilha. No aniversário da minha Baby Livia, de um ano, né? Eu fiz um vestido em linho. E aí tava tão lindo também que eu digo, eu pinto ou não pinto? E aí a gente fez um bordado de bonecas, né? Com várias bonecas. Ficou tão lindo também. Então assim, é muito encantador, gente. Vem cá você, meu amor. Conta pra tia Mônica, que agora você vai cantar um pedacinho pra gente chamar a sua próxima amiguinha, que é a Paula Monteiro. Canta a musiquinha aí. Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha, pote, 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 pela de pau, hoje o divino, e na dizia de papão. Pau, pau, arrasou. Pronto, daqui a pouco você volta. Pode ir ali, contar com as amigas. Tá lindo o seu look. E agora nós estamos com a diva Paula Monteiro, que tem quatro aninhos. Paula, que look lindo, né? Você gostou, filha? Gostou muito? Esse é muito boneca. Me conta sobre essa pintura. É, eu acho lindo o vestido, eu acho lindo o tecido barrado, né? E aí a gente tem dificuldade pra encontrar pra adulto, principalmente pra criança, né? Então eu pensei, vou aqui colocar um estampo barrado e com neon, porque é criança, criança tem que ser criança, né? Então se vestir como tal. Então Paula, vem aqui do lado da tia Mônica pra eu mostrar aqui o detalhe do barrado, ó. Vem cá. Olha ali pra frente, ó. Mostra só. Olha que lindo, gente, as flores, né? Muito perfeito. Arrasou demais. E é um look que você pode fazer uma composição com a sua filha, ou numa noite de aniversário, uma festa de um ano, de cinco anos. Você tem quatro anos, né? E aí, você gosta de cantar também? Canta uma musiquinha pra gente. Eu não sabe não. Ah, não tá lembrando agora não. Você vai ensaiar lá e depois você volta cantando a música, tá bom? Pronto, vai lá que agora a gente tá... Eita, meu Deus, um macacão. Não, tá demais esse macacão. Aqui a Luna Raíssa, que tem quatro aninhos também, né? Ai, não é quatro, não é cinco? Meu Deus, que... Olha a produção, vocês encerraram a idade da menina? Cinco anos. Gente, que coisa fofa. Você gostou desse macacão? Lindo, né? Me conta. O arco-íris é a cara da criançada, né? Tem uma marca carioca que eu me inspiro muito, inclusive uso. E ele é o famoso por desenvolver elementos que não são perfeccionistas, que são... Desconectados, né? Desconectados, exatamente. E aí eu fui desenhando a mão livre, pensando e aí construí esse... Mas não me diz que tu também pintou o tênis. Não. Porque tá lindo. Vem cá, mas se for o carro, pinta também, né? Vem cá, meu amor. E aí, o que você achou desse macacão? Você já usou ele ou vai usar em algum lugar? Um aniversário. Você vai pra onde com ele? Tem que ser um local especial, viu? Pra onde é que você vai usar? Usar esse macacão lindo. Olha que coisa fofa, gente. E o detalhe também dá... Parabéns pra sua mãe, viu? Porque a costura, a gente vê que é uma costura muito bem feita, olha. Adoro, perfeição. E ele também pode ser feito pra adulto, né? Pode sim. Olha aí, que show. Gosta de cantar também? Conta aí uma musiquinha pra gente. Esqueci. Esqueceu? Vai ensaiar com a outra pra cantar também. Corre lá, porque agora a gente tá... Eita, princesa, tá todo no poá, né? Olha aqui, a Agatha Nicole tem quatro anos, né? E aí, gostou desse vestido? Então vem pra cá pra titia contar pra gente desse vestido lindo. Olha só, esse é muito boneca. Fica aqui com o detalhe das bolinhas, né? Esse é o clássico, né? Linho, IP e B são atemporais. Nunca erra. Eu acho que nunca erra. E aí, coloquei uns círculos, né? Que é pra não perfeccionistas, que é pra dar essa ideia de criança mesmo. Eu adoro esse composê. Eu gosto do composê das listras com as bolas, como também das bolinhas com as bolas maiores. Você gostou, filha? Pronto. Então vai lá, chama as meninas que já vem todo mundo pra cá, porque olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você tá toda de cereja? Como é o seu nome? Diana. Tem quantos anos? Um, dois, três, quatro. Quatro. E quem fez esse penteado em você? Pai e mamãe. Ah, então sua mãe arrasa, viu? Olha que show. Me conta das cerejas que, inclusive, nunca sai de moda e pra criança, até adulto já tá usando as cerejas. Dá uma rodadinha pra gente ver. Olha, mostra esse look. Todo com botões recobertos, né? Cereja também é um clássico, mas a gente vê mais bordado, né? De cereja. Então eu resolvi, vou pintar. Não é? E cereja representa pureza, representa inocência, nada mais justo, né? É, lindo demais, amei. Você gostou do seu vestido? Pronto. Então vai lá, chama as amiguinhas, porque agora... Oi, diga. Ah, música, qual é a você vai cantar? Pi, pi, pi? Palmas! Que linda! Arrasou! Agora você já tá dançando, né? Essa aqui é das minhas. Essa aqui, gente, é a Maria Giovanna, que tem cinco anos, né? Três. A produção ou adianta ou diminui a idade das pessoas, mas tá ótimo. Tem três, né? Porque você é tão grande que a gente pensa que você já tem cinco, sabia? Você gosta de coração? Então faz coração pra quem tá em casa. Olha aí que lindo. Mostra pra lá, pro papai, pra mamãe. E esse look você pintou os corações, né? Eu desenvolvi pra o Dia das Mães. Olha, coleção perfeita, né? Inspirada nas mamães, cheia de amor. De amor. Que tudo. Conseguiu abrir o Instagram pra mostrar os outros detalhes, né? Olha aí que fofura. Vem cá, princesa. E aí, você gostou? Vai usar esse vestido pra ir pra onde? Pra tecido. Desfilar. Pra onde? Desfilar. Desfilar? Desfilar. Desfilar. Isso mesmo, tá desfilando, desfilando pelas ruas de Teresina, né? Vai pra alguma festinha? De quem? Do miguinho torto, na maracaça torta. Do miguinho torto, na beira era torta. Do miguinho torto, a beira encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Êêêêê! Olha aí, então a gente fala aqui desse vestido com essa manga já diferenciada, né? É uma outra opção que dá pra também ser mãe e filha, olha só que luxo, né? Isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar, quem quiser... Ah, eu vi o desfile no programa, tô interessadíssima, mas a minha filha já tem 12 anos, ou tem 10 anos. A gente faz sobre encomenda. Olha aí. Qualquer idade, adulto, qualquer idade. Que maravilha. Então é isso. Vem pra cá, Rafaela, pra gente encerrar o nosso desfile aqui com as nossas estrelas, né? E o Instagram, o Guedes tá mostrando aí as imagens pra quem quiser conferir. A empresa dela, como ela falou, tem pouco tempo, mas já tá lá nas redes sociais. Ela mostrando aí detalhes em quarto. Outras opções em pintura com aquarela também, né? É como eu falei, o quarto da minha princesa era pintado uma selva baby pra meninas. E era difícil eu achar pra meninas, só achava nos tons de menino, né? E então a Eduarda fez uma cor linda lá, que ficou super no que eu queria. E você faz esse estudo, né? O bom da aquarela é que você pode usar a imaginação, né? É. Maravilha, olha aí que show. Pra pintar um vestido como esse das meninas, leva mais ou menos quanto tempo? Alguns são rápidos, alguns levam um dia, alguns levam uma horinha. É, super rápido, né? Super rápido. Gostaram, meninas, do desfile? Então é isso. Palmas pra elas, palmas pra você, Rafaela. Obrigada. Até a prazer.